A despertar eu cantarei teu nome, eu proclamarei No ritmo do teu coração, levarei salvação Teu fogo em meu olhar, brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em você, para sempre brilhará Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em você, para sempre brilhará Tu vives em mim, vives em mim Meu coração, para sempre Tu vives em mim, vives em mim Meu coração, para sempre Existe aqui, usa-me, usa-me Teu fogo em meu olhar, brilhando está E a chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em você, para sempre brilhando está Este amor em você, para sempre brilhará O Feel gently brilhando está Tu vives em mim, vives em mim Meu coração, para sempre Sou vidro sem mim, vidro sem mim Meu coração pra sempre Sempre No teu amor eu viverei Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Nesse amor Pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Nesse amor Que não acaba, que não se vai E ele prometeu Tu jamais me deixarás Em mim não me distraus Esse amor em meu ser Para sempre brindará Tu jamais me deixarás Esse amor em meu ser Tu vives sem mim, vives sem mim Meu coração pra sempre Tu vives sem mim, vives sem mim Meu coração pra sempre Jesus Jesus Eu vivo Esse amor Jesus Jesus Vamos navegar Nas águas do espírito Eu me navegarim No oceano No oceano do espírito E ali adorarei E ali adorarei Eu adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, espírito Espírito Que desce com o fogo Que desce com o fogo Que desce com o fogo E enche-me de novo Espírito, espírito Espírito, espírito Espírito, espírito Que desce com o fogo Vem, come e eu me corte Se eu venho E enche-me Oh, 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 oh Seja cheio, seja cheio dele A palavra diz, sede os cheios do Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Quem me compreendeu sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Quem me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como todo Quem me compreendeu sem nenhuma explicação E enche-me Espírito, Espírito de Deus Que desce como todo Quem me compreendeu sem nenhuma explicação E enche-me Espírito, Espírito de Deus Quem me compreendeu sem nenhuma explicação Quem me compreendeu sem nenhuma explicação O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha no rio Nós temos vida No Espírito No Espírito Amém Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali se encontra um nome estéreo Em meio ao mar confiarei Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és Teu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és Teu E a pediatricão E a addict E a unha E a unha E a unha Eu sou Teu E a unha E a unha E a unha Leva-nos mais fundo Pra mais perto Queremos conhecer-te E prosseguir, prosseguir em conhecer Que ame pra que em tudo em te confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em te confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Tu que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em te confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Que leva-me mais fundo Que leva-me mais fundo Mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Senhor, em Tua presença Guia-me mais fundo Guia-me pra que em tudo em te confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Por onde quer que chames Que leva-me mais fundo Que leva-me mais fundo Eu quero ir Que minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em te confie Sobre as águas eu caminhe Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Que leva-me mais fundo Que eu já recebi E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença reen technical Você vai saber Como pretensas Cuidado Esa levantada Cuidado Eu Chentando Em Tua presença E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti eu Descansarei, pois eu sou teu E tu és meu Obrigado Senhor por segurar em nossas mãos Quando pensamos que vamos afundar O Senhor nos toma pela mão Obrigado Deus Amém 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 Isso é que é viver Viver Isso é que é viver E tu me guias em cada passo Sou completo em ti Não há nada como viver A vida contigo em meu ser Eu vejo o sol no alto a brilhar Cores traz ao que preto e branco está Tudo novo em Jesus vou encontrar Isso é que é viver Viver Isso é que é viver Mais alto do que eu posso imaginar Teu amor é o que me faz voar Em tua liberdade vou entrar Tu és tudo o que eu quero E mais Vida Alegria Encontro em ti Encontro em ti Jesus Sim Ele me livra Da depressão Ele me livra Da opressão Ele me traz Ele me faz viver Ele me faz voar Mas alto do que eu posso imagine Teu amor é o que me faz voar Em tua liberdade vou Entrar Tu és tudo o que eu quero E mais Jesus Jesus Em teus braços Eu vou me Entregar Os meus Meios Eu deixo As pés do altar Todos os planos Eu Hoje entrego A ti Toma o teu Lugar Tu és bem-vindo Aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar Que eu sinto O Deus O som do céu Vamos ouvir Sobre o teu vento Suave Hoje aqui Vou declarar Único nome Que salva Jesus 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 Em teus braços Eu Vou me Entregar Os meus Medos Eu Deixo Aos pés Do altar Todos os planos Meus Hoje entrego Levo a ti Toma o teu Lugar Tu és Bem-vindo Aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Em tua presença Vou me derramar E declarar Que é santo Deus O som do céu Vamos ouvir Sobre o teu vento Suave Hoje aqui Vou declarar O único nome O único nome Que salva Vem sobre nós E manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Eu vou Me derramar Me declarar Que é santo Deus E o som do céu Vamos ouvir Sobre o teu vento Suave Hoje aqui Vou declarar O único nome Que salva Sou o teu nome Deus O seu nome Eu sou o nome de Jesus Luz sobre nós, manda a Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus E o som do céu vamos ouvir Sobre o Teu vento, sábio, já que vou declarar O único nome que salva Jesus A Tua presença vou me derramar Espírito Nosso amigo santo Espírito Venha aquecer os corações Vem com cura e todo o Seu poder Venha, venha, venha Vem manifestar os Seus sinais E o que dizer E o que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Aqui O aqui O aqui Senhor E o que fazer E o que fazer O que fazer Esperamos 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 Ter o Teu Sucrar Sobre sobre nós Com o Seu óleo Venha 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 nos Vem E com o Seu fogo Venha nos Partizar E o que dizer E o que fazer quando Ele vem aqui? E nós que sejam bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer? E o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, se você precisa, se você quer, chame por Ele, chame por Ele. E faz de novo, e faz de novo. E faz de novo, e faz de novo. E eu vou amar-te mais uma vez. De novo, e faz de novo. E eu vou amar-te mais uma vez. E faz de novo, e faz de novo. E o que fazer quando Ele vem aqui? E eu me dizer o que fazer quando Ele vem aqui. E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, outra vez aqui. E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh eu sei que tu vens Sobre aquele que clama Vens Sobre o que tem sede e fome Vens E eles me aqui esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Oh eu preciso de ti Oh minha alma tem sede de ti Oh sem ti nada posso fazer Sem ti nada posso fazer Oh Espírito Santo Vem Vem enche-me Vem enche-me Sobre mim Sobre as minhas emoções Sobre o meu corpo Sobre mim Vem enche-me Vem faz-me transportar Faz-me transportar Oh as anos que clamo por ti Vem 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 Encontra-nos Vem Encontra-nos Vem 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 Sobre o meu corpo Sobre o meu corpo Sobre o meu corpo Vem Vem Voltamos com a Vem 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 Os meus meios, eu deixo aos pés do altar Todos os planos, eu hoje entrego a ti Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar, unir com o nome que salva Jesus Oh Jesus Em teus braços eu vou me entregar Os meus meios, eu deixo aos pés do altar Todos os planos meus, hoje entrego a ti Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar, unir com o nome que salva Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo o Deus E o som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui Vou declarar, unir com o nome que salva Eu sou o nome de Jesus O nome de Jesus Sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo o Deus E o som do céu vamos ouvir Sobre teu vento, sábio, já que vou declarar O único nome que salva Jesus 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 Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés do altar Todos os planos eu hoje entrego a ti Vem, vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo o Deus O som do céu, o som do céu, vamos ouvir Sobre teu vento, sábio, já que vou declarar Unir com o nome que salva Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés do altar Todos os planos eu deixo aos pés do altar Todos os planos meus hoje entrego a ti Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui Vem, vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que é santo o Deus O som do céu, vamos ouvir Sobre teu vento, sábio, já que vou declarar O único nome que salva Vem sobre nós, manda tua chuva Nesse lugar, em tua presença vou me derramar E declarar que é santo o Deus E o som do céu, vamos ouvir Sobre teu vento, sábio, já que vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Vem sobre nós Luda sobre nós Amar e declarar que é santo o Deus E o som do céu vamos ouvir Sobre o teu vento, só meu já aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Amar e declarar o único nome que salva Jesus